Mãos e Mães, queria iniciar, principalmente, a papata, só recorçando que estamos em período de celebração. Em celebração, eu ultimamente, como o que está vendo, o sentimento festivo da celebração, o sentimento de herança, de atribuição, de reprodução de gestos que são diferentes de celebração. E quem leu a posta da nossa novela e quem tem que frequentar o nosso cenário de comunicação na igreja Esquimilha, os grupos, nós não estamos em período comum, estamos, graças a Deus, 25 anos do ministério dos nossos pastores, nosso pastor Lébito e pastor da Valdeja. E esses dias, o pastor me perguntou se poderia trazer a palavra hoje, que é um grupo de mensageiros, e como eu venho a conhecer, justamente, o livro da celebração de psicólogos do ministério. E como eu falei, eu tenho tentado observar na celebração, na cerimônia da celebração, além da festa, aquilo que é típico, né, tem que ser reproduzido, revelado, representado. E essa semana, duas coisas falaram muito bonito, como eu falava muito, a gente se com a administração, eu tenho uma palavra, um pouco, eu tenho uma música, eu tenho uma palavra que eu tenho uma pessoa que avisou, né, tem gente que tem o primeiro editar, que tem o juiz, que comprou a condição, que foi lá, me citou, me mandou, me chamou, me chamou, me chamou, me chamou de estar na vida, e a gente está para hoje. E essa semana, se pensando nesse sentimento, eu vou, duas coisas que me matam, e que vai lembrar, que vai lembrar desse ministério, que é um legado que, graças a Deus, a nossa comunidade, que eu digo, que eu tenho tido oportunidade, né, poucas comunidades, uma vez, uma oportunidade, porque liderança aqui nos permite repetir, pensar, expressar a nossa opinião, deixar claro que o outro é o outro, e todas as perdoadas, as perdoadas, e todas as perdoadas. E esse é um jeito que, assim, pode ter duas palavras para expressar isso, não é muito, 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 mas tem que trazer uma palavra, nesse sentido. Então, eu vou, eu queria, eu vou ensinar um assunto, né, eu não sei que já teve a oportunidade de assistir, mas é um filme que não é muito novo, né, um artigo, que chama-se Pontes, ou seja, Pontes para a Perdoa, e tem uma cena, nesse filme, em que as crianças estão com o site do grupo, né, três crianças, a nossa, lá nos Estados Unidos, e elas começam a descrever tudo, e o ponto dessa, ao rosto, na primeira vez, e disse, discutiram assim, quem não acredita na Bíblia vai ver a gente velha, outra disse, eu acho que quem não acredita na Bíblia vai ver a gente velha, que é a terceira criança, você acha, quem não acredita na Bíblia vai ver a gente velha, como não vai, aí essa terceira disse assim, que não acredita na Bíblia vai ver a gente velha, ela não faz outra verdadeira, ela não herdou o que foi a gente que nos criou, e eu já estou preocupado com isso, não está preocupado com a gente, não é quem não acredita na Bíblia vai ver a gente velha, e como eu falei, eu pensei que a gente tem que celebrar, né, e esse dia sobre nós, que eu estou aqui em uma das filhas, que eu tenho orgulho, se eu tenho que dizer que nós abrimos mão de uma das pessoas que eu tenho que ver graças a essa nossa interesse, nós abramos mão de escolher as pessoas e deixar de sempre acesso a essa graça, que nós temos um acesso tão contendente pela prova como nós temos de verdade para ter conhecido esse Deus, que nos ama, que nos abençoa, que nos conduz, e nós vamos celebrar isso, além da fé, como uma mudança, como uma introdução, que é na minha vida, 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 essa liberdade, né, e um outro ponto, né, então, quando eu vou pensar assim, ali então, aqui na Bíblia, aqui na Bíblia, aqui na Bíblia e no Bíblia, enfim, vocês lerem? da penação, essas pessoas me meteram ao redor, as coisas bonitas e do cumprimento, as pessoas com quem é você convite, e, se for olha do teclado, na cumprimento, quantas coisas que vocêsjanram para você, E, de repente, em algum momento, a gente se agradece muito mais a graça de Deus do que o inferno do adulto que causaram o adulto em sua opinião. E uma outra questão que eu queria trazer é uma frase que eu li há muito tempo ali, e esses dias, pensando na mensagem que a gente traz hoje, né? E considerando que essa mensagem eu primeiro falo comigo e falo comigo tudo junto, porque hoje, quando eu penso em alta palavra, eu penso primeiro em que essa palavra vai agregar pra essa pessoa, não que ela seja mais atrapalhada pra nós aqui, mas ela vai acontecer em que esse daqui, né? E esse é outro legado que nós podemos, com muito orgulho, né? A gente tem que ter uma oportunidade de que a gente está nesse livro situando aqui. Nós temos várias oportunidades, temos uma oportunidade de ter as palavras que vão levar a vida para outras pessoas. E essa frase que você falou comigo, ela tem a ver com uma passagem de livro que eu não vou ler porque eu não estava no livro, 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 eu não estava no livro. Eu não estava no livro, 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 eu 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 estava no livro em que São Maria está se criada pelos filhos e abriu uma campanha, uma ponte amassaladora e o povo está se criado e não estava sem perspectiva nenhuma. E aí é a mensagem que eu vou trazer dos filhos. E o que Deus pode fazer no braço? Nesse episódio, a última ação de Deus, mas houve uma coisa que, quando a gente fala da igreja, fala da comunidade, fala da igreja, a gente pode e deve observar esse exemplo. Então, como eu falei, São Maria que era se criada, que era grande e não. E a igreja, nesse sem março, a palavra, a palavra que você, que você muda, a gente fala que havia quatro legros. Não sei se eram quatro, vai acontecer mais. A gente sabe que na igreja, os números são pesados. Mas, esses quatro legros, eles me davam coragem ao atrapamento no princípio. E eles tinham gostou da história, eles já eram excluídos da sociedade. A gente sabe que nessa época, os doentes, os legros, principalmente, eram pessoas que não tinham sequer acesso a conviver com as outras pessoas. Então, eles já estavam alcançados para correr, e eu estou na condição deles, e eles foram alcançados, e aí eu falo, né? E os quais milagres, milagres que eles têm mais atenção para as outras pessoas. Esses, é, legros, eles foram atualmente, e sim, eles estavam lá na fase lá, não, não, né? E a palavra de si, eles são filhos, são caroagens, soldados, são as pessoas que quiseram fugir e deixar lá tudo, alimentos, utensílios, tudo o que eles queriam deixá-lo, e esses negros, eles chegaram lá, e não foram logo, todos fugiram, então vem morrendo pela meta, e não tem uma decisão, nem pela violência é possível, eles já estavam com conta, e elas foram muito saciados, e aí está, o que eu queria exaltar era o chefe de mim, no dado momento eles pararam, olharam e disseram, não é sério que nós sabemos, quanto há, o tempo contrário para mim, ter saciado a nossa vida, ter acesso a essa bênção de Deus, nós temos que voltar, então você imagina, é, 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 é próstas que a gente está excluídos, né, pela cultura da época, pela forma como vocês enfrentavam a doença são excluídos, Podiam levar todos os temas que começam a usar, e eles se contaram muito bem Mas para poder, para eles parar, nós temos que compartilhar essa coisa Vamos acarar com eles, vamos avisar que o equipamento está vazio Que eles também podem vir aqui e saciar sua família Então, essa palavra, um pouco do relacionamento, o evangelizar É algo que vai ser engraçado, porque a minha vista no Evangelho, o Céu, a minha Céu Mas eu confesso que eu tenho aprendido um pouco desses recursos que eu já vi Eu trabalhei na minha vida, nesse sentido de que o evangelizar é um pouco mais Mas o evangelizar é um pouco mais do Céu para as pessoas O evangelizar é um pouco que nós, perigos, perigos, carácter, espírito Hoje também é um pouco mais do nosso Mas todos sabem que quando eu falei assim A gente tem bônus, que bônus é da verdade A gente tem o bônus e poderes ter acesso a essa graça que nos permite Lermos, conhecemos de outra forma o que ele se apresenta para nós A gente tem o bônus, às vezes, que essa nossa pressa, nossa forma de ler E sempre se deve em vista pelas pessoas Então, talvez, nessa certa forma, nós sejamos os repórcios de hoje, né? Evangelicamente e religiosamente falando Mas eu quero dizer que o legado que eu trato nessa celebração E essa palavra que fala comigo O que eu tenho que falar comigo? O que eu tenho que falar comigo? O que eu tenho que falar todos os dias E tem que se escutar lá, a descrição do que eu tenho que falar aqui É que nós devemos levar ao uso esse evangelho da maturinha do mundo E que esse evangelizar não seja uma coisa que me compõe Confesso que eu que imaginei a nossa vida É que nós vamos continuar a melhorar O potencial que nós, como comunidade, vivemos Nós somos, hoje, potencialmente, 428 Até a retirada desses nomes, 800 Mas nós ainda não vivemos isso que esses leprosos Ferenciaram aqui Diante do nosso saciado da vida Do nosso mundo, do nosso corpo da vida Para nós lembrarmos Que existem pessoas que precisam Aqui nessa comunidade Pessoas que precisam Fora da nossa comunidade E talvez aqui É conhecido O Deus do outro lado Que nós vivemos no mundo Mas que não tem a fome Do ponto da vida Verdadeiro saciado Porque nós Simplesmente queremos Calar E o nosso encontro desse contador Então, irmãs e irmãs Como eu falei, a hora é talvez É uma mensagem linda Não é uma mensagem Assim, eu O nosso teórico São curioso E às vezes eu gosto de olhar As coisas que acontecem E algumas frases São justamente do ser igreja E tem um pouco Com a luz, né Que nos dá a referência Do Deus Que nós Buscamos São os nossos pastores A pastora, pastora Essas lideranças E nessas declarações Eu tenho cinco anos Eu não tenho deixado Trazer essa mensagem Pensando nesse legado E quero dizer A... Você pode tirar Mas a outra A gente olha Muito rápido Olha pra nossa comunidade E muita coisa Que a gente poderia Esperar Talvez não seja Exatamente aquilo Que Reflete No O O O Talvez Alguns Alguns Têm Que A gente Que Um Um O Um 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 ou um documento se ultrapassassem os milhares, como a gente, se a gente pegar a televisão, vai ver, com o tempo, deixaram que a gente, talvez, não deve estar muito falando. Mas, a semente, a verdade que vocês têm plantado aqui é que há algo que perdurará e não há como ser tirado. Mas, o número 1, o que acontece? As pessoas vêm e vão. Mas, o legado da celebração é a festa. Mas, o que nós aprendemos, o que nós reproduzimos, o que nos traz vida, é muito maior do que a celebração da festa. Eu queria, nesse momento, expressar isso. Essas coisas diferentes. Temos que lembrar que o ministério de vocês, para mim, que o ministério dessa forma é isso. Só que o ministério de duas visões, né? Duas visões firmes que eu carrego para mim. A gente tem que olhar a beleza, não a beleza, como eu posso dizer, a beleza por trás, nessa capaça. Mas, a beleza da criação mesmo. Porque, depois, temos um trabalho de arquiteto de lá de criação, de nos fazer homens e mulheres com acesso à sua presença, independente de como estejamos. A única pessoa que pode, por exemplo, investigar por Deus, é Ele mesmo. Não é o que somos. O que somos é o máximo que pode fazer com o nosso comportamento, que joga a nossa alta política. Nós resolvimos e alegra-nos. Aí, esse ministério tem ensinado que só Deus pode nos impedir, que chegamos a voltar. E você esteve aceitado, não tornando o evangelho do máximo. Porque não é o máximo, como eu falei, talvez, para a nossa liberdade é ter um homem e ter os outros. Mas, é muito gratificado que nós podermos ver e olhar para Deus, sabendo que nós não temos nenhuma página para chegarmos ali. e não temos nenhuma página para chegarmos ali. Só nas ruas. E a outra é essa. Nós encontramos um ponto, a gente tem um material público. Não podemos falar, mas podemos ter uma igreja de 428 gramas e só 25% de 100 pessoas carregaram aquela igreja. Então, isso não é material público. E olha que a gente tem um material público, que não precisa comer, mas também, para ela se informar uma pessoa para ser um pouco mais de uma obrigada. Mas, essa mensagem da igreja, essa visão da igreja, que é espalhada, que nós temos que buscar o céu simplesmente, sem pensar na beleza da criação que Deus deixou, eu só estou vendo assim, como que ela se descobriu, né, que, mais de que, não a gente está lá na igreja, com a igreja, aquele que está na beleza, e tem a sensação da criação que Deus deixou em céu legal. Então, eu queria ter a gente, é, que nós pensássemos na vida, todo mundo de Deus, eu tenho pensado, e, o evangelizar para nós é, é também, lembrar que Deus existou no fim, né, que Deus existiu no fim, né, que Deus existiu no fim, para que nós tivéssemos em salvação. mas, essa salvação, nós vamos alcançar juntos, nós não vamos alcançar essa salvação, se um, não entrar no outro, na hora, encontrar o outro, no nosso Senhor. Então, eu queria agradecer a gente, aqui, a pastora, e a pastora hoje, aqui, uma lembrança que nós, é, é, fizemos, né, pra celebrar, eu falei, tem uma festa, tem a festa, e, a nossa, comunidade, ela, tem uma festa, e, um dia, eu pensei, porque, deixaram de fazer esse dia, é, quando, os casais, aqui, tem sido, casados, nós conseguimos, entregar o trabalho, né, de, de, celebração, e homenagem, a essa reunião. E, nós, podemos fazer uma analógica, que, nós estamos, com, pastora hoje, e, casados, há, 25 anos, completamos, agora, as pessoas, e, eu tenho aqui, deixa eu pregar, a, 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 a... Essa é a quadra que nós mandamos fazer, em homenagem a vocês, que vocês podem estar aqui, pelos nossos 25 anos de vida, que nós estamos caminhando, caminhando, graças a Deus. Então, eu vou ler, e vocês deixam atenção, por favor, o pastor Alves Santos e o pastor Alves Alvarez. 25 anos de ministério, pastor Alvarez. Então, essa é a minha homenagem, a igreja batida comigo, louvou e recebeu a Deus, porque não via vocês sofreram a sua voz e respondeu. Mas a vida não para de nada, a mim se obriga, a mim se obriga para fazer a obra que o Senhor Jesus nos testemunha. A obra da obra de contato aos outros, a tua obra da graça e a tua obra de Deus. Isso me dá um momento de falar. E desde o 17 de outubro de 1993, estamos aqui convosco, mais que o montanha de contato aos outros, sempre essa boa obra que é a minha Helena Pastura, o pastor Alvarez, o pastor Alvarez, o pastor Alvarez. O pastor Alvarez e o pastor Alvarez. e a mensagem rápida e simples é essa lembrar da prevenção que Deus nos dá lembrar que nós temos essa coisa isso é ser igreja esse é o recado desse ministério que é uma marca nunca vai poder dar isso com vocês nunca vai poder dar isso com vocês e eu sou um obrigado nós vamos orar o ponto de trás o Senhor Deus do Pai que mande nosso Deus nosso criador e o Senhor ao Deus nesse momento que se nós nos abraçamos a companhia que é esse momento que eu almoço E o que é, Senhor, que é uma mensagem, uma palavra, Senhor, essa vida, nós essas vidas, e se faz a vida, Senhor, a vida, que é boa, a gravarmos essa vida para outras pessoas, as pessoas que precisam, e a prevenção é melhor. E o nome de Jesus, Senhor, que é muito melhor e cada vez, Senhor, precisa ser mais a Deus do céu. Nós temos aprendido muito, Senhor, pelas coisas da nossa pastora e da nossa pastora, pela forma, Senhor, que você pode ter que transmitir a Tua graça, o Teu amor, as verdades que se tem revelado, Senhor, na minha vida. E o nome de Jesus, Senhor, que você pode ter que transmitir a Tua graça, o Teu amor, que você pode ter que transmitir a Tua graça, o Teu amor, que você pode ter que transmitir a Tua graça, necessidade da Tua graça, o Teu amor, que você pode ter que transmitir a Tua graça, Mãe, recebe-se em nós um momento de celebração, um momento de gesto de nossa revelação. E que Deus, Senhor, que a nossa celebração é a nossa revelação, é a loucura do Senhor, é a glória sobre o Senhor. Então, que Deus receba a nossa revelação, é a nossa loucura, a nossa celebração, é a loucura do Senhor Jesus. Tenho ainda, quero trazer uma mensagem para vocês, não é? Mais uma loucura. Amém. 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 Ela terminou com um apêntico, né? E as crianças vieram se colocar os joelhos, com sinceridade, responder com a mensagem, pregar, e cumprir com a maneira da gente se levantar aos 25 anos, né? E você também floresceram a vida das nossas crianças, né? Então, a minha palavra é só gratidão, gratidão e gratidão. Por isso eu quero convidá-las com a doente para a gente se juntar as nossas crianças, que vão estar aqui, para a nossa cidade, e eu quero se juntar com elas de novo, desde a sexta-feira, e eu vou convidá-las para uma oração. Essa segunda criança, mais uma senhora de oração, não acontecem por mim, e eu creio que aquele pequeno dia precisa de me encarar um dos segredos pelo qual, pelo menos, o pai, a gente atravessa em momentos difíceis, e eu vou convidá-las de sete às oito, essa semana, por segunda, terça, quinta e sexta, o quarto horário normal, e fala que só gratidão de Deus, que é o meu maior presente. Esse ano foi, e a permissão do mesmo do ano de ser, de pé, servido ali no ministério. Então, isso foi grande. E, com a hora que a gente ficou mostrado, eu vou subir e chegar até a conta, você vai ser bom de novo. E, se você tiver que me dar de novo coração, e nunca mais soube o que é isso, e fizeram a oportunidade de eu mostrar com vocês, com a história, eu acho que eu vou terminar na lista, isso é uma primeira vez que eu faço questão, e eu agradeço a minha missão. Eu agradeço a minha missão, Então, aqui eu quero dar vontade, daqui a gente também disse, aqui é falar, por favor, vem aqui, essa é uma representação da irmã do segundo, é que a gente pode falar, e o outro. É? Mas quando eu digo, essa é certa que a gente não vai falar, o primeiro não, o aberto do meu menor é só falar. O meu é que não deu 24, estão três vezes no meu corpo e no meu corpo. Meus pastores, nós também fejamos na minha igreja. Vocês comem muito vida nessa igreja. Vocês moram nas suas tradições e no paro do meu. E por fim, eu queria ver o que eu acho que o coral vai cantar na minha igreja. E eu agradeceria. Na verdade, eu não sei se será que eu pudesse sorrir. Porque foi tão bonito, que você que chegou depois do meu filho, eu acho que poderia ver. Amém? Então, demorava isso e isso. Pra esse graça fosse possível com essa igreja. Vocês abriram um pouco de longe. O bom é que veio. Será que é o bom é que eles também pedem informação? Mas eu creio que Deus sabe fazer. Né? Deus é direito. Em vez de Deus abençoamos, eu procuro. Depois, cada classe decide... Cada classe decide como fazer. Mas eu creio que é muito importante. O que vocês têm de encontrar? O que vocês têm de encontrar? O que vocês têm de encontrar? Não puja mais. Eu... Esse é quem é que eu creio que você tem de dar um, né? Um aviso, né? Sobre o nosso aparelho. E, em todos os casos, a gente tem de ter um problema que vai ser o nosso aparelho. essa comida da Bíblia deve ter sido apesar de que esse é nosso aparelho de modos tradicionais que é exemplo, a Bíblia. Nós vamos fazer a nossa comida da Bíblia no adotamento da Bíblia no sábado à tarde. Então, nós vamos fazer inscrições populares quando a Bíblia ficou cinco reais, só para não tirar a nossa metade, a gente não colocou uma ideia do que não é assim. Então, nós vamos prestigiar, bater essa informação que você sabe de agora para compartilhar o que quiser, o que quiser, só para prestigiar e participar da nossa comida da Bíblia. Vamos lá para o papel, vai ser sábado, dia 17, às 4 horas da Bíblia. Então, a Corrida da Bíblia, esse ano, não será que a Bíblia será a nossa transformadora da Bíblia. Então, o louvor não será. Tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.